Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TVI, estamos na Lona Cultural de Itaipuassu, onde está acontecendo a pré-conferência de cultura, que vai ser distrital e hoje está acontecendo aqui em Itaipuassu. Nós vamos falar aqui com o Leandro da Silva, ele é secretário de cultura de Maricá, e vai passar um resumo do que está acontecendo aqui hoje. Leandro, quantos eixos estão sendo discutidos nessa pré-conferência? Bom, os eixos são bastante importantes para a nossa cultura de Maricá, porque é um ato democrático que estamos construindo e vai estender sobre os distritos de Maricá, e estamos completamente acessíveis à sociedade civil, e para ouvir, para construir essa cultura e principalmente o resgate da nossa raiz, e que vai envolvendo, englobando tudo. Bom, a pré-conferência começou às 10 horas, parece que vai até às 16 horas, parece que está sendo adiantado aí, não vai ter almoço, porque hoje é domingo, muita gente querendo curtir, né? É, hoje não vai ter almoço, fizeram a sugestão de não ter almoço, né, para seguir, e está marcado para ir às 10, 17 horas, mas as pessoas que estão querendo adiantar para o máximo possível, para que tudo corra bem, a gente chega a uma conclusão final desse ato aqui hoje. Já teve também um lanchinho reforçado ali, bem gostoso. Agora, por cada distrito, quantos delegados vão ser eleitos? Por cada distrito? São 20 delegados, que são por cada distrito. Aí ao todo, no caso, vai ser, são quatro pré-conferências, né? São quatro pré-conferências. E aí, para participar da conferência, parece que vai ser agosto, não estou lembrada direito, tem que participar pelo menos de uma conferência, uma pré-conferência, né? Tem que participar da pré-conferência, tem que chegar, fazer a inscrição, se inscrever, é importantíssimo a sociedade estar presente, se inscrever, porque depois não tem argumento para reclamar, né? Então, é muito importante que a sociedade, o fazedor de cultura, esteja presente, construindo esse ato tão democrático que está acontecendo aqui agora. Então, deixa aí o seu recado para as pessoas do município, que só sabem reclamar, mas chegar nessa hora não participa, né? É isso que eu falei, né? Não adianta reclamar depois. Tem que chegar, tem que se inscrever, tem que chegar para a sociedade civil, com o município, né? Representando, como eu estou representando a cadeira do município, e juntos a gente fazer essa construção. Quem não estiver, lamentavelmente, não tem como reclamar depois. Você sabe qual vai ser o dia da próxima pré-conferência? Onde vai ser? A próxima pré-conferência, eu acho que é 1º de julho, se eu não me engano. Em qual distrito? Vai ser de São José. Então, é isso aí, gente. É muito importante participar para poder reclamar, né? Porque não adianta reclamar sem participar. Bom, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvtaipuaçu, sem cedilha, .com.br. Aqui da Luna Cultural de Taipuaçu, Vera Lúcia, com a imagem de Beto Vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí